A sétima fase da Operação Luz na Infância foi deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil. O objetivo é combater crimes de abuso e exploração sexual praticados na internet contra crianças e adolescentes. Mais uma grande operação contra a pornografia infantil foi realizada, e dessa vez com o apoio de outros países. A operação contou com a colaboração da Argentina, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Panamá. A Operação Luz na Infância já está em sua sétima fase, conseguindo cumprir apenas na manhã de hoje vários mandados de busca e apreensão para combater a pornografia infantil. Nessa sétima etapa, que ainda está em andamento, já houveram vários flagrantes em todo o Brasil. Inclusive um alvo nos chamou muita atenção, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que ele além de compartilhar naquele momento que houve a ação policial e possuir também, armazenar, ele era produtor de imagem pornográfica infantil. Então é algo horrendo para as equipes policiais que vão até o local. Havia inclusive bonequinhos ali que simulavam crianças e imagens que envolviam o próprio preso em atividade sexual infantil. A cidade de Caldas Novas foi surpreendida com a chegada da polícia, onde foi encontrado com o suspeito milhares de imagens pornográficas. Agora, uma perícia será feita para tentar achar o proibido material infantil. Só com a perícia é que é possível a gente definir, inclusive, se em alguma dessas imagens havia a real e efetiva participação desse investigado também.